Essa caminhonete aqui está o seguinte macho, macia, gostei demais do carro, que carro gostoso, firme nas curvas, firme para andar, mas ela está com um problema, não sei qual é. Oh, e agora quem poderá nos defender? Eu! Ela você percebe que tipo assim, você olha as outras caminhonetes, as caminhonetes vêm e tofem buracos, essas coisas. Ela não, ela só baixa a frente e levanta, ela é macia zona. Tipo a cabeceira de ponte, quando ela levanta, que ela desce no chão, ela desce com a frente perdida. Ela se perde a hora que ela põe o peso em cima das bandejas dela, ela faz isso, ela dança para lá e para cá e ela mexe o volante. Ela dança mais do que na folga. É que a gente já é acostumado na estrada, tem o curso firme, mas se for o cara da munheca mole, ela leva embora. Ela levanta, ela anda firminha. Na pista você pode soltar a mão dela, ela vai alinhadinha, não puxa para lado nenhum. Linhadinha, você dirige firme. Mas cabeceira de ponte, cabeceira de ponte, buraco, pequenos buracos assim, que dá aquela levantada. Quando ela levanta, ela desce, ela desce perdida. Ela faz isso com a frente assim, ó. Ela não sabe se ela vai para um lado ou vai para o outro. Ela dá aquelas negadonas, sabe? Mostra aqui para ela, Leonardo. Olha isso aqui, guerreiros. Olha lá, descolou totalmente a bucha aqui do meio, ó. Está vendo? Você costuma fácil de marcar uma coisa boa, né, Netão? Coisa boa é fácil de acostumar, né? Meu Deus do céu, cara. Olha, quando eu peguei aquela picapinha minha ali, cara, eu tinha outra. Olha a Terezona aí, ó. Uma. Você é a mãe da frota. Quando eu tinha outra picapinha, eu ficava sonhando em ter. Mas não desse modelo novo, sonhava em ter aquela outra, né? Eu falei, ó, Deus me abençoa para ir ter uma. Deus me abençoa ter uma do modelo novo. Glória a Deus. Deus é tão bom, tão perfeito, que eu fiz até vídeo no YouTube pedindo uma picapinha dessa daí, que nem nas concessionárias não tinha, cara. Aqui, ó, passando um agora aí, gente, vê. Ó. Acostumado com a outra, velho. Se afunda o pé. Rapaz, e essa aqui? Essa aqui não aguenta dos afogados. Não aguenta. Rapaz, eu fui arrancar com ela ali dentro do balão. Caramba, velho. Por que você caminharia ter assim? Hoje eu vou apertar o piloto automático dela. Ela é violenta. Violenta, né? Por que? Rapaz. É mexida? Pois é. Eu não sei se ela está com chip ou alguma coisa, mas essa caminete é violenta. Ela é muito bruta, né? Nossa, que gostosa. Olha a direção como é que foi macia depois do óleo novo. Que ela é firme, porque tem que ter o peso, né? Do hidráulico. Mas testou os freios? Testou tudo. Tá freando? Tá freando. Pode juntar aí que o ABS tá bonito. Ó o ABS funcionando. Esses tropicão, então? Tropicão é do ABS. E por que que ele faz isso no pedal, né, Tão? É que ele tá mandando o pedal de volta. Entendeu? Ele tá vendo força contra. É uma pressão negativa. Vamos dizer assim. Você tá pisando pra frear, ele tá mandando o seu pé de volta. Mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo que ele manda de volta, ele deixa liberar pra segurar. Porque o que freia o veículo, né? É o pneu arrastando no chão. É o... Ele não fazia o arrastando. É a força de nesta das pastilhas pressionando os discos. Mordendo os discos ali. É isso que freia. Qualquer veículo, né? Então o ABS veio pra isso. E se o pneu derrapar, você perde até o controle. Sim. Guerreiros aqui, ó. Estamos fazendo teste. Vamos chegar ali no viaduto do Tigre. Você viu nele lá no começo, ele descrevendo o viaduto. Vamos chegar ali. Aí ele vai falar... Se resolveu ou não resolveu? Você dessa Railux, ou tu sai da pista ou tu acelera, porque nós queremos ultrapassar, né? Vai, vai, velho. Esse 10zão, ó, meu. Esse 10zão mais macia, né, homem? Mais... Ó, ele fica gostosa. Você tá doido. Nesses dias eu e a Dante L tava vindo e conversando, né? Mas nós tava na picapinha. Nós tava na picapinha, andando e conversando. E aí passou uma Land Rover, né? Por nós. Aí eu falei, ó, amor, é uma dessa daí que o Finado Coiso morreu. Como é que era? Aquele cantor, eu gostava dele pra caramba, o Juliano. É. O Rick, não. O que é? Juliano César não. O Juliano César morreu de velho. Ô, meu Deus do céu. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Morreu no Goiás. Morreu no Goiás. Por causa de uma roda, né? É, aquele lá mesmo. Eu lembro. Araújo. É. Araújo. Cristiano Araújo. Cristiano Araújo. Aí eu falei, ó, amor, ele morreu com uma dessa daí. Ah, foi uma dessa? Foi. Ela falou, mas também, né? Pra que uma carreira daquela, né? Eu falei, mas você quer ver o que é a carreira? Presta atenção. Aí botei. Falei, dá uma olhada pra você ver, ó. A gente não percebe num carro bom. Não percebe. Entendeu? A gente não percebe a carreira, ó. E quem fala que essa câmera tá 110 por hora? Hora da verdade agora. Não vai dar agora. Viador do Tigre. Vamos ver. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Tenta dar uma embalada. O rapaz aí tá fazendo horário médio. Meritituba. Carregado Meritituba. Mostra ali, ó. Carregado Meritituba. Fazendo médio. Aí lascou com a nossa carreira. Não dá. Não dá. Cara, tem que ter a velocidade. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos ali. Vamos voltar ali. Só que aí aqui tem o radar. Isso. Nossa, o radar é 60. Vamos tentar testar, Guilherme. Aqui estamos, né? A média de Meritituba não é fácil. Poucas pessoas vão entender isso. Não, o pessoal do canal dele vai entender essa média de Meritituba aí. O cara vem devagarzinho pra fazer média. É isso aí. Tem só o povo lá do canal do Neve pra entender. Mas o que esse doido tá falando? Exatamente. Tá bravo com o cara? Tá xingando o cara? Não, nada disso. A média de Meritituba é pra ajudar devagar pra fazer média no caminhão. Fazer média de combustível. Vocês não andam de caminhão. Vocês não andam de caminhão de caminhão aí. Ah, a minha fez 10, a minha fez 8, a minha fez 5. Então, no caminhão, quanto mais economiza óleo, mais sobra pro bolso do motorista. E aí, o cara vem se arrastando em cima da pista, com os eixos erguidos, devagarinho. Aí você vem, você quer ultrapassar, não dá. Você quer embalar, não tem jeito. Chega na subida, você quer ultrapassar, o cara tá se arrastando. Você já perde o embalo. Aí o caba já fica nervoso, velho. Deve deixar esse povo adiantar ali. Acho que não vai dar ali, tem o radar, né? De lá pra cá, é. De lá pra cá que é bom. De lá pra cá que é bom. Vamos tomar uma tentativa aqui. Agora não vem vindo ninguém. Se você passava, ela levantava a frente assim e ficava perdida. Você já testou ela? Já testei umas meia dúzia de vez. Indo pra lá e pra cá. Indo pra lá e pra cá. Que bicho que pega gostoso essa caminhonete. Essa caminhonete aqui é o bicho, hein? Olha lá, agora vamos ver. Alinhadinha, hein? Você viu como é que é o negócio? É dois caminhões que fazem isso aqui só. Só dois. Duas marcas. É o Scania e o Iveco. O que você pode fazer em seguida? Pular, soltar o buraco e largar a mão do volante. Que ele bate, chacoaia e pega alinhado de novo. Porque ele tem que fazer isso, né? Porque ele bate no buraco ali, chacoaia o sistema de direção. Mas volta pro centro. Entendeu? O Volvo, quando você vê o buraco, você já tem que grudar nele aqui. Casteu não. É qualquer FH. E é interessante que o FH, ele bate no buraco, ele não vai pro carona. Ele só vem pra pista. Você pode bater no buraco aqui, derrubar ele aqui no buraco, no carona. Ele puxa pro meio da pista. Caramba! Todo FH, cabeceira de ponte, você tem que segurar no volante. Ele não faz esse negócio aí, ó. E o Mercedão também é outro. O Mercedão é ser vergonha também na direção, velho. Pensa num caminhãozinho ser vergonha. Rapaz, toda marca tem que ser o calcadio de aquilo, né? Ele faz ser o FH, é o bicho. É o bicho, mas é um bichinho. É o bichão, né? É foda mesmo, né? Não tem, caminhão é bom. Só que é aquilo que a gente tava conversando no outro vídeo meu lá. Até os caras comentaram, vocês falaram de tudo esquecer da Maroc. Ela tem uma caminhonete melhor que a Maroc. Ela é do lado. Aqui, ó. Tu pode falar nela que ela aparece, ó. Então, é a melhor caminhonete que tem, mas ela tem o seu defeito. Olha aí outra ali, ó. Que é o motor, infelizmente. Não é verdade? Então, assim, é que... Ah, o cara falou mal do caminhão. Não, não falou mal do caminhão. É que eu não sei o que que acontece. Exato, não. Não falou mal do caminhão. Todo mundo sabe que a gente falou de domínio público, ó. Sim. E todo mundo sabe dos defeitos dos caminhões, dos carros, das caminhonetas. O Iveco, na pista da fábrica da Iveco, tem uma pista com a carreira de tartaruga desse jeito aqui, redonda desse tamanho, pra testar a direção do caminhão. Você vem correndo, joga em cima da tartaruga e tira a mão. Ó. Vamos ver a expressão do Nino. Vamos ver, ó. Vamos ver o Nino. Vamos ver. Olha. Nem mexeu agora. Saú. Olha. É. Que lé, hein? Graças a Deus. Glória a Deus por isso. É benção. A gente sabia que tinha alguma coisa, né? É claro. Vamos na outra, né? Antô, é na outra, né? É, não. É pra entrar aqui mesmo. É nessa? É nessa mesmo. Pode entrar aqui. É todo ano atrás, né, de borbão, hein? Vinte e cinco metros, quinhentos e quarenta, quem rebote tá ele agora. Rapaz, esse bicho anda, hein? Cê tá doido, rapaz. Tá viajando, final do ano, com corola e me pôdou um trem desse aqui? Exato. Tá cento e quarenta, o caminhão, vap! Falei, cê tá doido, velho? Não são todos que andam assim. Eu falei, ele deve ser chipado com o trem, né? Não, não, não tem nada a ver. É a peça que vai atrás do volante. É aquela peça. Aquela, gente, felizinho. Então, senhores e senhores. Você não é todos que andam assim. Senhor, graças a Deus aqui ficou bom o serviço. Melhorou com a troca de óleo na direção? Nossa, olha o volante maciozinho, era pesado, cara. Olha, guerreiro, troca de óleo na direção hidráulica. Quantas vezes você já trocou do seu caminhão, do seu caminhonete? Nunca, né? Aí o mecânico fala pra trocar, você fala que o jornalista fala que não troca. Tá certo. Eu falei pra ele, eu falei, cara, pega essa caminhonete, dá uma volta e olha essa direção, porque eu não sei, né? Eu não conheço, não candei. Todo mundo sabe, eu não tenho experiência com caminhonete. Mas pra mim a direção tá muito pesada. Aí teve um outro rapaz com S10 e escutou a conversa e falou, não, a minha é levinha. Aí eu falei pra ele, você confere? Não, eu confiro. Olha, tava pesada, cara. Show de bola. Parabéns. Eu tava, cheguei agora lá na casa do Nene, Gui, você fica achando que a vida é doce? Tava lá agarrado nos pneus. Olha, isso aqui, você põe na tração, isso no step, isso põe pra lá, isso é borrachudo, isso é liso, isso tá recapado, isso tá com câmara de ar, roda disco, roda raiada. E nessa hora não tem videozinho. E nessa hora não tem videozinho. Ninguém tá vendo, você vir só com a luva na mão e agarrado na hora, é suado. Beleza, Nene? Show de bola, cara. Beleza, velho. Obrigado. Valeu aí, gambasada do canal da águia. Gambasada do canal da águia, show de bola. Águia não come gambasada, hein? Ai, que delícia, ó.